E a estética, então, são essas experiências que o jogador vai ter. Então, o que ele vai sentir? A gente tem aqui a questão da sensação, né? Como é que eu posso gerar algum prazer sensorial para o meu aluno? Usar um visual bonito, de repente uma trilha sonora, como eu comentei com vocês, né? A parte da fantasia aqui, a fantasia é narrativa mesmo, sabe? Usar uma história, um storytelling, usar um drama, colocar ele nesse contexto de faz de conta. Tem alguns jogos que eu crio que os alunos assumem personagens mesmo. Então, eles são pesquisadores. Por exemplo, um que eu fiz no início do ano passado, sobre o Covid, eles eram pesquisadores tentando achar a cura para o vírus zumbi. Então, eles tinham que se portar como pesquisadores. Eles estudavam lá a virologia, eles iam analisar uma paciente que estava se transformando em zumbi, e eles usavam trajes de proteção biológica. Então, obviamente, esse é um jogo presencial, né? Então, assim, como é que a fantasia, como é que a narrativa pode facilitar com que o teu aluno fique mais imerso na tua atividade? No sentido dele falar, nossa, já acabou a aula, mas a gente acabou de começar, né? Os desafios, então os puzzles. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de trabalhar muito com puzzle-based learning? Então, como é que são os desafios que você vai colocar para ele vencer? Tem que ter um desafio, tem que ter algum quest, né? Alguma missão para ele completar. As parcerias, no caso, isso aqui é uma ferramenta social. Eu uso muito team-based learning, né? Aprendizagem baseada em times. E eu acho que os times, eles funcionam muito bem, porque eles inserem um componente de competitividade, porque ele está batalhando com outro time, mas ele vai ajudar os outros integrantes do seu próprio time. Então, isso é um elemento de cooperatividade. A parte de descoberta, né? Então, o que ele vai explorar? O que ele vai procurar? O que ele vai tentar achar? O Minecraft faz isso bastante, né? O pessoal sabe que é tudo bloco, mas fica explorando para tentar achar aquelas paisagens bonitas, aquelas ravinas, ou uma floresta, enfim. A parte da expressão, né? Que aqui eu entendo muito como autoconhecimento. Como é que você faz esse estudante pensar sobre seus próprios comportamentos? Eu tenho um jogo, que ele foi criado por uma turma de administração, que é um jogo de negociação. E ele tem toda uma narrativa, assim, não vou falar agora, porque a gente já está quase completando uma hora aqui, eu pensei em fazer algo de uma hora e meia. Mas, no final, a gente, durante a narrativa, na verdade, a gente leva o aluno a demonstrar todo o egoísmo dele, sem ele perceber e sem a gente falar. E, no final, a gente mostra como, se ele tivesse sido mais altruísta, tudo teria dado certo. E sempre, todo mundo perde nesse jogo. Todo mundo perde. E a ideia é que eles percam mesmo. Porque é a partir dessa derrota deles que a gente faz o trabalho em cima da mudança comportamental. E aí, teve uma vez que até uma aluna chegou para mim e falou assim, nossa, professor, eu não sabia que eu era tão babaca. Porque ela não tinha essa noção de que ela não gostava de trabalhar com os outros e não queria ajudar ninguém. E eu falei, ah, que bom. Agora que você sabe, você não precisa mais ser babaca. E a parte da submissão é a parte de passar o tempo. Então, você não vê que o tempo está passando, entrar em estado de flow. É. E aí, você não vê que o tempo está passando.